O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, minha vida é Jesus, ele é meu, meu, meu. É isso aí, né? A pescoçada do Barnabé, né? Agora, vocês conhecem esse corino? Conhece? Pelo menos quem tem mais de 30, né? Conhece. Vamos cantar junto com o Barnabé? O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, minha vida é Jesus, ele é meu, meu, meu. Barnabé, você sabe que esse corinho foi inspirado nas palavras de uma pessoa muito importante, né? Ah, eu já sei. Já sabe. É Jesus, né? Jesus, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade é a vida.